Eu sou Cleber, sou de Mojitas Cruzes e saí das dívidas em 90 dias dentro da MS90. O MS90 é um pouco diferencial do que a gente vê no mercado no sentido da mentoria. E a mentoria, ela vem por causa que alguém já passou por aquilo e tá passando aquela experiência, né? Não é simplesmente um coach, mas a mentoria, ela ajuda bastante. Eu acho que esse diferencial de poder bater um papo com você, eu acho que você consegue conectar um pouco mais, né? Porque só assistindo os vídeos, às vezes você não se conecta naquilo que o vídeo tá passando, né? E aí quando bate um papo com você, eu acho que ajuda bastante. Eu acho que muitas pessoas se sentem acolhidas nesse sentido, né? De conversar com alguém sobre isso, que hoje os brasileiros, as pessoas, né? A cultura nossa, dificilmente as pessoas falam de dinheiro, né? Tem vergonha de falar de dinheiro, tem vergonha de falar quanto ganha, tem vergonha de falar de várias coisas. E eu acho que isso aí é um pouco diferente, né? Que eu venho da empresa lá que trabalha fina inglesa, é um pouco diferente da cultura e eles falam sobre isso abertamente. Então, essa mentoria de bater um papo com você mesmo, que seja estrategicamente ali dentro de algumas fases, acho que faz sentido. Eu acho que faz muito sentido e eu acho que as pessoas, acho que vê esse diferencial. Eu tive uma visão diferente da minha vida financeira com a mentoria, né? Se tornar um superavitário, né? Primeira vez que eu escutei a falar que eu quero superavitário, né? Sabendo nem que era isso, escutando isso, falei, pô, deixa eu ver o que é isso. E aí é o quê? Aumentar sua renda e pagar suas dívidas, né? Vamos dizer. Então, assim, eu tinha o pensamento de fazer isso, mas eu não sabia o caminho. E a mentoria me deu esse caminho, me deu esses highlights aí, acompanhamento da mentoria me deu esse caminho, me deu as ferramentas que eu precisei. Os vídeos ali, as primeiras aulas, na verdade, só os highlights que você deu ali naquela apresentação que não tava nem dentro do programa, mostrando o que que era o MSS 90, o que que você ia explicar dentro da mentoria. Só que ali eu já troquei a chavinha, já. Fiz assim, calma aí, tem alguma coisa errada, né? Mesmo sendo formado na área, a gente ainda deixa algumas coisas escapar. E aí, enxergar onde nós estamos pisando, que é isso que você faz dentro da mentoria. Onde você tá pisando e quais são os passos que você tem que dar pra sair. Às vezes eu tô já dentro do buraco, né? Você dá aquela mão, amigo, ó, vamos te ajudar a sair do buraco. Então, entender qual o tamanho do buraco, quais são os primeiros passos, quais são as prioridades que nós temos que dar. E eu acho que isso aí ajuda bastante. Porque às vezes, né, no meu caso nem tanto, mas eu vi bastante, tinha pessoas com várias dívidas. Então, assim, às vezes ela não sabe nem qual primeira dívida ela vai atacar. E aí ela começa a ficar desesperada. Tem gente que fica doente, né? Você até comentou que tem gente que fica doente. A vida financeira da pessoa começa a sugar ela. Então, eu acho que isso daí é importante. Que aí a pessoa, assim, tira aquela ansiedade, dá aquela paz, assim, espiritual pra ela poder seguir nos caminhos certos. Então, assim, eu saí das dívidas. Eu liquidei todas as minhas dívidas. A minha meta era liquidar as dívidas e eu conseguir fazer isso. Vai fazer, acho que uns dois meses que eu liquidei. E agora eu tô pensando em outras coisas. Eu saí até de férias. Que maravilha. Vai viajar com a minha família. Saiu de férias, foi viajar com a família. Vai viajar com a família, tudo pago, graças a Deus, hein? Sem dor de cabeça. Maravilha. Que maravilha. Que maravilha, Kleber. Parabéns, parabéns. Eu queria te perguntar, assim, e a sua renda? Você conseguiu implementar aumento da sua renda? Então, eu tive um aumento de renda porque eu tive uma movimentação de carreira, né? Eu saí de uma posição que eu estava como um gerente, vamos dizer assim, tático, né? Da empresa, dentro da operação, fazendo as coisas rodar. E aí, eu passei agora pra ser um diretor. Então, assim, uma questão executiva. E aí, essa... Caramba! Pô! Parabéns, cara! Parabéns! Parabéns pela evolução. Show de bola! Então, assim, a partir... Março, né? Nesse ano, aí teve essa movimentação dentro da empresa. Eu já vinha buscando isso. Vai fazer 16 anos que eu tô na empresa, né? Então, eu vinha investindo nisso, nessa movimentação. Então, também isso ajudou, né? Inclusive, a quitação da dívida. Isso aí ajudou bastante, né? Então, eu tive aí um acréscimo de renda, assim, dentro da movimentação de carreira. Um outro ponto também, eu comecei a verificar algumas oportunidades. Por exemplo, como eu sou contador, é questão de perícia, né? Alguma coisa, questão de perícia contábil, alguns fábulos por fora aí que eu poderia estar fazendo, algum trabalho adicional. Eu comecei a dar umas estudadas nisso. Então, comecei a dar uma pesquisada do que eu posso estar fazendo pra aumentar essa renda além do meu trabalho atual hoje, né? Eu entendo que a mentoria me deu essa visão, né? De mudança de mentalidade e uma questão de mudança de mentalidade e disciplina, né? E eu acho que é um conjunto, né? A mentoria vai te dar essa ferramenta, você vai ter essas ferramentas, mas tem que ter um criação seu também, né? Vai te dar o direcionamento, a mentoria vai te dar o direcionamento e se você tiver em conjunto, né, com a energia que precisa, você com certeza, você organiza toda a sua vida financeira aí e realmente sai das dívidas e aumenta a renda. Realmente, hoje, eu vou entrar em 2024 sem nenhuma dívida e com a minha renda maior. Show de bola, Kleber. Show de bola. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que em 2024 você vai conseguir investir muito e eu vou te ajudar naquilo que você precisar, pode ter certeza disso, tá?